Câmeras de bordo são usadas com o propósito de prevenir fraudes de seguro, gravar pilotos ruins, etc. Mas às vezes essas câmeras pegam cenas diferentes, engraçadas, inusitadas e quem sabe até terrorizantes. E eu já vou te dizendo que o top 1 dessa lista vai te dar calafrio. Se você não me conhece, eu sou o Léo e você está na sessão 13. Essas são 5 coisas assustadoras pegas por câmera de bordo. 5. Avião à vista Policiais constantemente pegam cenas chocantes de perseguidores, crimes e muito mais. Mas algumas são mais bizarras do que outras. Alguns policiais em Clearwater, Flórida, estavam numa chamada de rotina, quando um dos oficiais reparou algo estranho vindo em sua direção. Por sorte, e claro, daremos os deveres créditos ao piloto, O pequeno monomotor não acertou nenhum dos carros e pedestres e bateu em uma cerca mais além. Mas... e bateu em uma cerca mais à frente. Piloto e passageiro saíram do acontecido sem lesões. Eles disseram que o motor sofreu uma falha mecânica, o que os forçou a fazer um pouso de emergência. Quando a comunidade do YouTube viu o vídeo, disseram que o vídeo do acidente ocorrido lembra um pouco imagens de GTA. 4. O incêndio florestal de Pioneer O incêndio florestal de Pioneer foi um grande incêndio que atingiu o sudoeste da Austrália por 7 dias. Nesse vídeo da câmera de bordo de um caminhão de bombeiros, conseguimos ver os bombeiros indo em direção às chamas para tentar controlá-las. Mas a direção do vento muda e agora o fogo vem em sua direção. O que você vai assistir é seguir uma cena caótica e assustadora pega por uma câmera no interior de uma floresta em chamas. Calma, os bombeiros ficaram bem. Eles adotaram uma estratégia chamada de burn-over. É em que as janelas do caminhão são tapadas com cortinas térmicas e a água é redirecionada para os arredores do veículo. O piloso do caminhão à frente entra em pânico. 3. O teleportador O próximo item do nosso tópico talvez não possa contar como uma coisa assustadora pega por câmera. Talvez mais algo estranho pego por câmera. Ou talvez até um fake editado pego por câmera. Mas eu vou deixar isso para você decidir. Confira a van preta se aproximando. Confira a van preta se aproximando. Esse vídeo foi postado afirmando ter pego uma pessoa sendo teletransportada. Algumas pessoas argumentam que o carinha pulou da ponte de cima. Alguns argumentam que ele pulou da janela do carro. E alguns dizem que a coisa toda é manipulação de mágica. Mas enfim, não seria a primeira vez que a China nos presenteia com um fake de teletransporte. Mas e aí, qual é a sua análise? Essa é uma prova real de teletransporte? Ou é só um fake? Me diz a sua opinião novinho dos comentários. Dois, quando as árvores atacam. Essa daqui eu vou deixar no suspense. Esse homem estava viajando com a esposa dele em Victoria, Austrália. O que parecia só uma ventania normal derruba parte da floresta bem à frente deles. E a câmera do Borga. Essa câmera de bordo de um carro da Rússia também pega um momento de fúria da natureza. Aquele pulinho ali salvou uma vida. Mas nem sempre a gente pode contar com a sorte. O oficial Jeremy tinha parado o carro para uma abordagem de rotina. Enquanto isso, seu parceiro aguarda no carro e presencia essa cena. Incrivelmente, o oficial só teve ferimentos leves na sua perna esquerda. E com a ajuda do seu parceiro, ele consegue se soltar. A praga. Olhando de longe, essa cena parece uma tempestade de areia vindo ao horizonte. Mas conforme vamos chegando perto, vamos descobrindo algo muito mais bizarro. Ou seja, se você for um pouco mais bizarro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aparece uma tempestade que se revela uma gigantesca nuvem de gafanhotos que quase chegam a dar para o céu. A maioria das religiões antigas se refere a essas nuvens gigantescas como uma maldição à terra. E por uma boa razão. Essa nuvem de gafanhotos na Rússia cobriu uma área total de aproximadamente 217 km². A nuvem e seus milhares de integrantes devoram tudo o que vem todos os dias, destruindo qualquer vegetação e frutos na região, acabando com a colheita, deixando incompleta a devastação. Uma nuvem dessa magnitude como o equivalente a milhares de pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever para ficar perdendo os próximos vídeos. E clicar no sininho para ter certeza que você vai ser avisado quando o próximo vídeo sair do forno. Que o YouTube está nesse negócio de que se não clicar no sininho não ganha notificação. E ninguém sabe porquê. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.